Dr. João, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua participação nesse evento aqui em Brasília, sétimo curso de endometriose intestinal. E como o senhor vê essa descentralização? Um curso que começou em Cascavel, já teve uma edição em Florianópolis, agora vem até Brasília, onde grandes nomes da coloproctologia, da ginecologia, da cirurgia, do aparelho digestivo se reúnem para debater sobre uma doença que não é tão conhecida como endometriose, endometriose intestinal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua percepção sobre isso. Bom, a percepção sobre a vinda do evento para Brasília é muito interessante para nós, mas eu conheço o curso que começa em Cascavel com o professor Sagay, ele lá tem sua equipe multidisciplinar, é um grande amigo que milita muito nesse ramo da endometriose e eu acompanhei quando ele começou essa descentralização, que foi primeiro para Florianópolis, agora vem para Brasília, que o doutor Romulo, juntamente com o doutor Federico Corrêa, são nomes importantes aqui em Brasília, que trabalham muito com endometriose. Eu sei que eles têm só cirurgia. Eu lembro quando eles completaram mil operações para endometriose. Eu, particularmente, já trabalhei com endometriose, antes da videocirurgia. Hoje eu dedico muito mais ao câncer coloretal. Com relação ao evento aqui em Brasília, isso é muito importante para Brasília. Brasília, embora seja a capital do país, uma cidade que está bem localizada, ela não tem tantos eventos. Então, a gente acha muito interessante sediar esse evento aqui em Brasília. O senhor estava falando para mim agora há pouco da sua amizade com a doutora Doriane, que é uma das mentoras da criação desse evento também. Ela não pôde estar presente, infelizmente, mas ela está atuando aí nos bastidores, online, participou de toda a programação. Fala um pouquinho da sua história com a doutora Doriane, doutor João. Doutora Doriane é uma pessoa muito querida. Eu a conheci quando era residente ainda. Ela era residente lá no serviço do professor Sérgio Regadas, lá no Ceará. Eu fui a uma banca, ela era residente, e pediram para ela me pegar no hotel, levar para o evento, para depois levar de volta. Então, a gente começou desenvolvendo ali uma amizade. Depois, eu fui da banca de doutorado dela e fui conhecer Cascavel no casamento da doutora Doriane. E o professor Sagaia até me fez um convite para ir trabalhar com eles lá. Eu falei, professor Sagaia... Não quis aceitar? Eu achei bacana aqui. Mas eu falei, eu estou muito envolvido com Brasília há muitos anos, fica difícil, né? Porque a vida foi desenvolvida aqui. Se mudar depois de um certo tempo, fica mais difícil. Mas é um carinho muito grande pelo pessoal lá, principalmente as duas pessoas, o Sagaia e a Doriane.